Hoje não sou mais seu, hoje não me pertenece Hoje não, balaná, balaná, balaná Vouامar aquele bolo que me derrubar E aquela noite que me descreveu Parece que não manda, não vai me dedicar De uma pessoa que me pertenece Queria se sentar, com a minha mão Só pode ditar, fazema Pode fechar, nunca faz Tá, o que é, cria o que é, cria o que é Hoje não sou mais seu, hoje não me pertenece Hoje não, vai rolar Hoje não vai me pegar Hoje não, sou mais cedo Hoje não, me perdoa Hoje não, vai rolar Não, 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 não Tu abre na porta Nessa porta te montando Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo O dia lindo do seu Pelo de graça Vai ficar querendo Vai ficar querendo Hoje não, vai rolar Hoje não, sou mais cedo Hoje não, me perdoa Hoje não, vai rolar Não, não, não Eu trago aqui e vou Sempre que eu vou Hoje não, vai rolar Hoje não, vai rolar Hoje não, sou mais cedo Hoje não, me perdoa Hoje não, vai rolar Hoje não, minha casa Pode ficar pra separar Bate no chão, não, não Hoje não, sou mais cedo Hoje não, sou mais cedo Hoje não, sou mais cedo Hoje não, me perdoa Hoje não, vai rolar Hoje não, vai rolar Hoje não, vai rolar Hoje não, sou mais cedo Hoje não, me perdoa Hoje não, vai rolar Não, 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 não Tu abre na porta Eu vou te provar, pra ficar querendo Me quero o meu povo, o seu povo se deixando Pra ficar querendo Me animou, meu papel, eu te traver Pra ficar querendo, pra ficar querendo Hoje não, sou do meu senhor Hoje não, me lembro Hoje não, vai rolar Hoje não vai me pegar Hoje não, sou do meu senhor Hoje não, me lembro Hoje não, vai rolar Música